Música 47ª Assembleia Geral da CNBB Nós estamos com Dom Gorgono, Bispo de Itapetininga, São Paulo A Assembleia está chegando ao fim O senhor pode fazer para nós um balanço dos assuntos que foram tratados? Isso, com muita alegria nós pudemos conviver aqui nesses 10 dias Um clima de oração, de muita espiritualidade, convivência com todos os bispos do Brasil todo Aqui nesta casa que nos acolhe aqui em Itaici E também de intensos trabalhos Trabalhamos muitos assuntos E essa Assembleia nos possibilita então levar para as nossas dioceses Um documento muito importante sobre as diretrizes e orientações Para a formação dos nossos padres, nossos seminários Então esse documento é um documento principal desta Assembleia Mas também tratamos aí da missão continental Levando as nossas dioceses a troca de experiências sobre esse trabalho da missionariedade Como formar discípulos missionários em nossas paróquias, comunidades, nossos dioceses Outro assunto muito importante foi a iniciação cristã Como a igreja deve hoje possibilitar às pessoas essa experiência de vivência cristã Esse encontro com Jesus Cristo E esse assumir a vida cristã Então através do sacramento de iniciação também Que aí entra o batismo, a crisma e a eucaristia Mas principalmente ajudando as pessoas realmente a acolher Jesus E esse comprometer-se com Cristo Então esse trabalho de iniciação cristã Como desenvolver uma catequese catecomenal Que possibilite às pessoas realmente essa experiência cristã Essa iniciação na fé cristã E depois houve também um documento manifesto em favor da família Apoiando esta romaria da família que aconteceu em Aparecida dia 24 de maio Também um documento de apoio e de orientação Também sobre o dia do trabalho Que é amanhã, 1º de maio, dia do trabalhador Dando também todo esse apoio Iluminando esse acontecimento importante na vida do nosso povo brasileiro Também tratamos de vários assuntos Referentes ao trabalho da igreja no Brasil As campanhas da fraternidade, campanha da evangelização Campanha missionária E as comunicações da CNBB Também tantas pastorais, tantos movimentos Tudo isso, né? E organismos Tudo isso são tratados e comunicados aqui nesta Assembleia Além disso, nós também pudemos ver Também toda essa caminhada da igreja em comunhão Com a igreja na América Latina No CELAM O trabalho da formação De apoio à formação Dos formadores do nosso seminário Através da UZIB Dos cursos que se preparam Que são proporcionados para esse trabalho Da formação A questão da Amazônia Foi pedido uma semana De apoio à missão na Amazônia Que todas as dioceses pudessem assumir Um trabalho de apoio à Amazônia Não só no apoio financeiro Mas também o apoio humano Essa missionariedade, né? Assumindo um compromisso De fideidono, né? Um dom da fé De missionários que vão para a Amazônia Para se dedicar lá naquelas dioceses Naquela região tão carente Então tudo isso foi tratado aqui Incentivado, apoiado E também a preparação para o Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá o ano que vem em Brasília, né? Então esse Congresso Eucarístico Nacional Que vai mobilizar também toda a igreja Lá em Brasília no ano que vem Então a preparação para esse Congresso Enfim, muitos assuntos estiveram presentes Na pauta desta 47ª Assembleia Geral Da CNBB aqui em Itaici Muito obrigada, Dom Gorgônio É o WebTVCN Na cobertura da 47ª Assembleia Geral da CNBB A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL